Salmão vegano defumado de cenoura ou cenoura defumada, como você preferir chamar. Bora testar essa receita? Primeiro a gente tira a casca da cenoura e depois corta em fitinhas, dessa forma. Coloca dentro de uma panela com água e leva pra cozinhar por alguns minutinhos. Enquanto isso a gente mistura os ingredientes pra marinar, que são o suco de limão, o shoyu, a fumaça líquida, o melado de cana, o vinagre e a alga nori. Depois é só acrescentar as cenouras já cozidas, misturar bem e levar pra geladeira por pelo menos 4 horas. Depois disso você pode servir no pão com um pouquinho de cream cheese vegano ou requeijão feito com nice milk. O resultado fica bem saboroso, é uma receita super fácil de fazer e vale a pena testar em casa.